Então galera, a gente está aqui na UESC ocupando o espaço do Céu e a gente está convidando vocês que estão estudando, a gente está em sociedade para poder participar junto com a gente, construir essa ocupação Primeiramente, agora temer Seguramente, vai de nos matar Essa PEG, é a PEG da morte A PEG que não nos representa Ontem, tiramos em Assembleia o nosso funcionamento que é de ocupação contra todas as medidas que importam para o governo ter Estamos entregando a reitora Adélia a nossa pauta de reivindicação a nossa pauta de reivindicação que importamos com apoio com apoio dela para toda a estrutura permanência no campo Fora Temer! 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 O Cupo ESP que vai estar lá toda a programação do dia E quem quiser vir é só trazer o colchonete a barraca colar junto com a gente A gente está fazendo um espaço de debate para discutir a PEG 241 que é um dos motivos principais de estarmos aqui E é isso Eu espero que vocês tomem a luta junto com a gente Vem construir com a gente E até a próxima gente